Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as estrelhas vastas da sua mente. Com o quê? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Hoje a gente está com a seleção brasileira do Skyrunning para falar sobre o que acabou de acontecer lá na Mestre Álvaro, na montanha linda, perto do mar, no Espírito Santo. E a gente tem a primeira com a gente. A gente tem a grande Ivânia Rambo e acabou de entrar a grande Fran. E a Ivânia foi o campeão dos 50 quilômetros. O Fran fez uma prova espetacular para ganhar a medalha segunda colocada na prova de 35. E, gente, pelo menos essa conversa vai entrar mais pessoas da seleção para falar sobre o que aconteceu, como foram as provas, expectativas para o futuro e como foi esse evento que a gente ainda está descobrindo como vai rolar essa seleção para o Skyrunning. Ivânia, tudo bem? Como você está sentindo? Tudo bem. Prazer em estar novamente aqui com vocês. Estou me sentindo como alguém que correu 53 quilômetros com 4.600 de altimetria em 10 horas. Então, eu sentada aqui conversando com vocês já quer dizer que está tudo bem, na medida do possível. E, Ivânia, mas eu tenho que falar. Até falando isso, 53 quilômetros, choque para muitas pessoas. Ou 4.000 quilômetros de subida, choque para muitas pessoas. Mas até isso não faz mérito para esse percurso que estava muito, muito técnico. Pode falar um pouquinho sobre esse lado do percurso? Sim, realmente estava bem técnico. Eu fiquei, nós fizemos o reconhecimento dos sete primeiros quilômetros. Sorte que o Celário nos levou lá para fazer essa parte, porque a gente fez ela de dia, a parte que nós coremos então no escuro. Óbvio que coremos mais do que esses sete quilômetros, na madrugada ainda, mas para a gente ter mais ou menos uma noção do que a gente iria enfrentar. Só que, assim, ali era mamão com açúcar os sete primeiros quilômetros comparado com o restante da prova. E o final da prova, então, nem se fala. Porque eu acho que a parte que mais, assim, eu senti foi a trilha do Rambo. Que, assim, eu... Todo mundo ficou rindo, né? Que essa eu ia encarar de boa, mas essa foi complicada mesmo. Até hoje de manhã, quando eu estava colhendo morangos, eu comentei com meu marido, nossa, muito estranho, mas parece que as pontas dos meus dedos estavam dormentes ainda. Bem cortados, de tanto que eu me agarei para escalar mesmo, para conseguir subir aquela última parte, que estava bem, bem complicada, bem técnica. As descidas também. E teve uma parte também de uma rocha, que a gente subia em cima da rocha e descia. Essa eu também achei um pouco, assim, perigosa até. Eu não sou, assim, de ser medonha. Não me acho muito mariquinha, não. Me acho até, assim, bem pontona de vez em quando. Mas lá eu sentei em cima da pedra, segurei dos lados e desci de bunda, porque bateu um pouquinho de desespero. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai repetir muito essa episódio. O nível de técnico e qual tipo de técnico foi essas trilhas. Porque isso é uma coisa até legal, viajar para fazer essas provas, porque você vai descobrindo nos lugares diferentes no Brasil, tem ideias diferentes do trail running, tem ideias diferentes do correr nas montanhas. Por causa do nível de tecnologias das trilhas. Por exemplo, eu estou aqui ao lado do Espanhaço, onde é mais roxa solta. Então, eu estou acostumado com isso. Chega alguém de fora dessa região e dá um susto. Mas no sol, você tem mais lama nas trilhas. As raízes parecidas, mas não foi igual que a gente viu esse fim de semana. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante. O Fran, pode falar um pouquinho de como foi a sua prova e como você está sentindo agora, agora que você tinha 24 horas, um pouquinho mais de processar coisas, você voltou para casa, você está tentando recuperar. O que você está pensando de o que aconteceu esse fim de semana lá na Mestre Álvaro? Oi, tudo bem? Estão me escutando bem? Estou um pouquinho baixo. Agora melhorou? Ah, não. Talvez você pode colocar o microfone mais perto aí. Melhorou agora, não? Melhorou um pouquinho. Não sei como é que está. Deixa eu ver aqui. Mas enquanto é... Oi, Ivane. Pode falar um pouquinho sobre a sua preparação entre Jaraguascai e agora? Pois então. Teve um pequeno episódio aí no meio da preparação entre Jaraguascai e agora o Mundial que eu não cheguei a comentar com ninguém. Poucas pessoas ficaram sabendo. Porque até eu achei desnecessário e eu não gosto de ficar me lamentando para falar a verdade. E tipo assim, criar desculpas. Não é... Não é do meu feitio. Eu tive uma tendinite junto com uma canelite depois da prova de Jaraguá. Então assim, eu fiquei dez dias sem nada de atividade física, sem correr, nem bike. Eu fui nesses dez dias, fiz dois treinos, meia boca na academia e mais nada para me recuperar. Assim, e não foi... Tipo, ela apareceu. Óbvio que depois de Jaraguá teve... Assim, o impacto foi gigantesco. Ela é uma prova que compromete muito a musculatura. E foi um desgaste assim, bem grande de Jaraguá. Para mim, tanto emocional quanto físico. E dez dias depois eu tive essa canelite, então. Só que daí, tipo assim, a gente entrou com... Eu consultei com a minha médica lá de São Paulo. Ela junto com o físico, aquilo. A gente entrou assim num processo gigantesco para recuperar tudo o mais rápido possível. E eu não tive uma preparação assim espetacular para o mundial, para o sul-americano, então. Eu fiz o que a gente podia fazer. Não fiz muitos treinos de velocidade. Eu fiz mais treinos com altimetria e com caminhadas fortes. Que faltando três semanas, assim, a gente focou em eu caminhar forte e tentar escalar. Até peguei e abri umas trilhas aqui perto de casa. O meu pai tem umas pedras que tem umas subidas bem boas, assim. Peguei o facão, fui lá e abri e fiquei escalando lá. Só que assim, aqui a gente até encontra umas subidas íngremas. Mas o problema é que elas não são extensas. Assim, o máximo que eu consigo são 700, 800 metros. Não tem como eu conseguir fazer uma subida de um ou dois quilômetros. Em escalaminhada, então, nem pensar. Então, assim, eu fui usando o que eu tinha. E também peguei e fiz alguns treinos de bike, assim, pra tentar ficar mais tempo exposta. Só que assim, o meu mais tempo exposta era no máximo quatro horas pra conseguir conciliar com o meu trabalho. Porque, tipo assim, eu não vivo da corrida, né? Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu faço faxina. Tipo assim, então, pra pagar minhas contas, eu tinha que fazer isso. Não podia focar só nos treinos. Mas eu fui fazendo o que que eu conseguia fazer pra me ajudar, pra desenvolver mais força. Eu fiquei fazendo. Consegui a ajuda de uns amigos aqui do Sul que treinaram comigo, assim. Só que daí, depois eu até comentei com o Fetter que, cara, não dá certo eu treinar com eles. Porque eu ia treinar com eles até na quarta-feira, eu tava acabada. Tipo assim, a gente não era bem um treino. Era praticamente uma prova que a gente fazia. Era um subindo feito um louco e outro sendo que nem um maluco. Então, a recuperação demorava até na quarta-feira. Mas, assim, eu posso dizer que a minha preparação, assim, não foi 100% pra essa prova. Eu realmente fui ali, consciente que eu deveria ter treinado mais. Mas eu fui segura porque eu sabia que força nas pernas eu tinha. E também porque a cabeça tava bem treinada. Bem treinada no sentido de tu vai ter que ter paciência, é isso e pronto. E agora a gente tem a terceira com a gente, a Mariana, que foi terceira na grande prova de 50K. Mariana, tudo bem? Como você tá sentindo? Tudo bem, tô bem. Até hoje tava conversando com a Ivane, assim, musculatura zerada, assim, pra ser bem sincera. Não tô sentindo dores musculares, tô super bem. Deu pra descansar já, dormi bastante, comi bem, me reidratei. Mas eu sei que, que nem ela, eu não fiz nada de aeróbico hoje, né? Eu só fiz uns exercícios de mobilidade, alongamento e me senti bem, assim. Mas eu acho que se eu pegar um trotezinho, uma bikezinha que nem ela fez, a perna vai pesar. Então, amanhã eu tenho um encontro com a Físio pra me botar no lugar aí no que precisa. E acho que na quarta dá pra dar uma soltada nas pernas pra ver como que eu tô. Porque no sábado a gente tem uma prova aqui na região. Nós duas vamos enfrentar 25km aqui nas praias e nas trilhas da região. Não, já? Já. Ficou tudo em cima. O Fran, tudo bem? Vamos tentar, vamos testar de novo aí. Tentar. É meio quieto, mas vamos em frente, assim. Fran, pode falar um pouquinho sobre o seu fim de semana? Bom, a gente, eu e a Manu, a gente veio da prova, a gente já tinha o nosso voo marcado no sábado de noite. Então, a gente não teve descanso depois da prova. A gente já saiu da prova da arena lá, já fomos pro nosso voo, que era noite. E aí, a gente praticamente passou 24, deu 25 horas, assim, acordado. Mas deu pra chegar em casa bem no domingo de madrugada. E ontem deu pra descansar, então, bastante. E hoje segui em frente, né? Porque hoje já era dia útil, né? Sete horas eu já tinha que estar trabalhando e aí já segui em frente, né? Mas ontem deu pra descansar e já tava me sentindo, hoje já tô me sentindo melhor. Ontem tava bem, bem, bem acabadinha, só juntando os cacos. Mas hoje já deu pra seguir em frente, assim. E foi bem legal, foi uma experiência bem dura, assim, bem desafiadora. E como a Ivânia tava falando, assim, a gente não... Ela não estava, vamos dizer assim, nem que a gente quisesse, eu acho que a gente conseguiria treinar especificamente pra essa prova. Porque não tinha nada, assim, parecido. A gente não encontra nada parecido na nossa região. Tu não consegue simular muito próximo do que foi, assim, essa prova. Algumas partes, muito da experiência, assim, que eu tive nessa prova. Eu tive em alguns momentos em outras provas, mas foi juntar, tudo junto numa prova só, vamos dizer assim. E muito técnica, assim, era um misto de coisas, assim, que em treino, em treino nenhum tu consegue, a gente consegue simular o que a gente passou lá, assim. Uma prova muito dura e uma parte ali que a Ivânia também falou da pedra, assim, eu cheguei num momento também local, assim, e vários momentos tu pensava, o que que eu faço agora, pra onde eu vou, eu vou engatinhando, eu vou... Eu desço, como é que eu desço, como é que eu subo isso aqui? Porque muitas vezes tu não sabia nem o que fazer, eu tinha que parar e pensar, bom, agora vou ver o que que é menos arriscado pra mim fazer, pra eu não me machucar, assim. Porque foi um desafio e tanto. E essa coisa de viajar até a prova e voltar da prova, às vezes é uma outra ultra que a gente tem que correr. Pessoas assistindo de fora, às vezes você vai esquecendo, tipo, foi uma luta só pra chegar no lugar, e é uma luta grande só pra voltar. E além disso, todo mundo tem trabalho normal, tipo, ninguém aqui tá vivendo de trilha, assim. Mas essa coisa do percurso sendo um choque, acho, que é para todo mundo. Eu cheguei uns dias antes e eu sei, o primeiro dia foi, tipo, não, isso vai ser uma coisa interessante, porque eu nunca vi trilhas, assim, tantas subidas, descidas, assim, com as raízes, assim. Esse estilo de técnica. Então, como vocês ficam preparados para esse percurso, tipo, e o que você ia mudar agora que você viu o percurso? Tipo, vamos supor, vai rolar o mesmo campeonato ano que vem. Quais coisas você ia mudar para treinar melhor? Ou, Ivânia, vamos começar com você. Eu acho que eu, com certeza, iria treinar mais caminhada rápida. Porque, assim, o Fetter até me chamou, ele falou, tu vai ter que ter paciência, não adianta, tu não vai conseguir correr. Eu falei, mas, tipo, eu praticamente, faltando três semanas que eu comecei a treinar mais a caminhada forte. Só que daí tu tá ali, tipo, assim, os trechos aqui, onde é que a gente treina, eles são todos coríveis. Aí tu chega ali, meu Deus, eu sou para caminhar aqui, para quê, sabe? A gente acha que não precisa caminhar. Só que é um movimento completamente diferente do da corrida. E ali na prova não tinha. Tinha alguns, Mari, lá na subida do ramo, na trilha do ramo, aquela última lá. Não tinha como ficar em pé. Então, se a gente fosse se parar inclinado, era capaz de cair para trás, sabe? De tão inclinado que era. E aqui, a Mari até tem o Cambirela, que ela falou que era mais parecido, né? Só que, assim, sem condições de eu viajar 300 quilômetros para ir treinar num lugar, não tem como, sabe? Então, assim, eu, sem sombra de dúvidas, treinaria mais caminhada forte. E, Mariana, para você, eu vi você estar combinando aí com a Ivânia, mas tem alguma coisa mais? Eu sei, para mim, caminhar é uma coisa, caminhar mais rápido, tipo, com consistência. Mas a coisa, quando eu, pessoalmente, quando eu fico caminhando demais, a coisa que eu vou perdendo é foco. É, tipo, eu vou caminhando demais, eu vou perdendo foco, de urgência. Tipo, é uma prova. Eu vou esquecendo uma prova. Tipo, eu fico... Então, para mim, isso foi como... Eu estava treinando isso nas trilhas, pensando de La Mission chegando, mas, Mariana, com você, o que você estava pensando com isso? O que você ia mudar de preparação? É, então, para mim, essa caminhada também... Eu precisaria também, acho que, treinar mais caminhada, porque até é uma coisa que a Físio fala para mim, que eu não sei caminhar, que eu sei correr e não sei caminhar. Mas, assim, como a Ivana me falou, me ajudou muito o treinamento no Cambirela, que é um morro que a gente tem aqui de 3,4 km com 860 de ganho. Eu fiz um dia um treinão nele, de 8 horas deu. Foi o tempo mais exposto que eu consegui ficar na montanha para fazer essa prova, subindo e descendo, né, 4 vezes dele. Foi o mais parecido que eu encontrei simulando a prova. Mas o que eu vi que me faltou muito... Me faltou muito... Ai, está dando eco agora que o mapa não tem. Ai, está dando eco agora que o mapa não tem. Ih, pode falar. É, então, aí eu... O que eu vi que me faltou foi treino noturno. Nós fizemos só um treino noturno para essa prova. Eu, quando eu corri uma prova à noite, foi a La Mission, e eu estava bem treinada de treinos noturnos. Então, eu fui muito bem à noite, e eu tive dificuldade no começo da prova, com aquele trecho extremamente técnico, aqueles 7 km extremamente técnico à noite. Isso eu senti que me faltou, mas foi falta de treino mesmo. Exatamente também por falta de tempo. A convocação foi em cima, né, foi pós-jaraguá, não deu tempo de encaixar todos os treinos que precisava. Então, é isso que eu senti. Eu estava muito boa de subida, estava muito boa de trechos corríveis, que eram poucos, a caminhada faltou, e o trecho noturno, eu acho que eu pequei um pouco ali, que eu poderia ter ido mais rápido se eu tivesse melhor treinada. E as descidas técnicas, que é uma coisa que em todas as provas tem descida técnica, eu ainda sinto bastante, eu falo que é o meu ponto fraco como corredora, que eu ainda vou desenvolver e vou melhorar, tem muito para melhorar ainda. Mas é isso, se surgir de novo essa prova ou algo parecido, vou focar nisso. Descida técnica, treinos noturnos e caminhada também. A exposição à montanha, eu consegui fazer, consegui aumentar meu volume bastante, diferente do ano passado, que eu estava com pouco volume, esse ano eu consegui. Então, isso eu acho que está encaixado. Mas o treino técnico de descida e treinos noturnos me faltaram um pouco, aí pesou. E Fran, você falou, foi difícil preparar sem saber qual tipo de prova seria, qual tipo de trilha. E você, você estava lidando a maioria da prova aí. Você tinha um ponto, você tinha que mudar, os poucos planos para a preparação você tinha, onde você tinha que modificar, o plano que você está pensando, como foram seus pensamentos durante a prova e como mudou o plano durante a prova para você? Eu estava pensando ali na resposta para a pergunta anterior e eu acho que um ponto importante que eu treinaria, porque eu acho que faltou assim, daqui a pouco até o próprio, a sabedoria assim, de decidir o que fazer, que técnica usar, vamos dizer assim, diante de um, vamos dizer assim, ah, eu estou aqui para, agora eu estou com um morro aqui, eu vou ter que escalar, como é que eu vou escalar isso aqui melhor? Ou como é que eu vou descer essa pedra assim, para a gente ir um pouco mais no automático, porque a gente chegava no, às vezes, tu chegava assim, num paredão, que nem a Ivania falou, tu ficava na frente, tu cara a cara com o paredão, tá, e agora, como é que eu vou subir isso aqui? Daí tu tinha que parar, pensar, bom, como é que eu vou subir isso aqui melhor, mais rápido? Eu vou escalar, eu vou fazer força, vou na manha, vou levar, né, do jeito que der, bom, eu acho que um pouco desse treinamento também, essa tomada de decisão, de repente, mais rápida, para a gente não se abalar tanto, porque aí tu subia, tu escalava aquele morro e aí chegava lá em cima, bom, já pensava, bom, daqui a pouco vai ter de novo, como é que eu vou fazer de novo, sabe, e aí toda hora na prova surgia alguma coisa diferente, assim, alguma técnica diferente, então eu acho que muito dessa prova foi essa questão de tu administrar como tu ia superar aquele desafio que estava na tua frente que a gente nunca tinha passado, talvez, assim, então eu acho que nesse sentido, eu acho que também é importante, assim, porque muitas coisas tu não tem como simular, acontece na hora, né, questão de estratégia, eu não, para essa prova, assim, estudei bastante o percurso, porque eu não conhecia o lugar, então eu estudei pelos, pelos mapas, enfim, por todas as dicas, peguei o pessoal ali que tinha feito algumas partes do percurso e fui estudando, assim, eu estava bem segura, assim, preparada mentalmente do que eu queria ser, uma coisa bastante técnica e bastante dura, assim, então eu, a minha estratégia foi chegar até o fim, assim, eu sempre, eu sempre pensava, sempre em frente, sempre, né, o passinho que for, o passinho que tu desce, em metros, era não parar, essa era só a estratégia, assim, eu não tinha preparado nada, assim, ah, vou correr mais forte no início, vou correr aqui, vou correr ali, eu sempre pensava, não, sempre vou indo, tentando não parar, sempre para frente, para frente, e passinho, passinho indo, assim, não tinha muita estratégia, não, não mudei muito, até porque não tinha feito muita coisa, assim, né, mas, era sempre um, cada momento da prova, cada, eu fui dividindo, assim, em trechos a prova, né, nem, eu sabia onde é que estava as subidas, onde estavam as descidas mais técnicas, isso eu conheci um pouco do percurso, e aí fui dividindo a prova por trechos, aí cada trecho que eu passava, eu pensava, bom, agora passei essa, essa etapa, agora vamos para a próxima, fui dividindo ela em trechos até chegar para o final, assim, mas, não tinha muito como a gente adaptar muito a estratégia, porque a gente não conhecia o percurso, e porque, eram coisas, assim, que, era um misto de técnicas, que em uma prova só, que dificultava tu preparar alguma coisa muito, muito exata, assim, né. E agora, a gente tem quatro atletas aqui, o grande André Mapa, está na tela com a gente, quem está ouvindo, o André, André está aqui vestido da roupa do Brasil, ainda, e, e André, como você está sentindo, como você está processando, você foi terceiro lugar no VK, sexta-feira, e sábado, você ganhou pernas novas, e você foi no segundo lugar, 35 quilômetros, é uma prova que o Fran foi segundo lugar também, e, como você está sentindo, André, como foi, agora que você está processando, o que aconteceu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Está ouvindo aí o som? Tudo bem. Boa noite. Então, ainda, ainda não acreditando, dá um sentimento estranho, parece que, parece que foi mentira, não estou, parece que foi uma prova comum, uma prova do bairro, é estranho, de, de assimilar o nível da competição, de acreditar que, eu cheguei ali na frente, principalmente por não ter tido um descanso de uma prova para outra, a partir do, depois que a gente chegou ali em Furnas, eu cheguei a comentar com os staff lá que eu ia desistir da prova, mas eu estava em segundo ali perto do Sandro, o Sandro ditou um bom pedaço da prova para a gente, eu fiquei assim, sem força mental ali para querer continuar, e, igual a Fran está falando aí, por mais que você treine, tente adivinhar como que é a prova, conversei com você antes da prova, você não imagina, eu fiz uma prova de 70% de prova, o Power Hike ali, caminhando para cima, caminhando para baixo, uma prova muito dura, uma coisa assim que você não dá para treinar, você tem que conhecer, saber, improvisar, conseguir dominar a sua mente, porque, é mais da metade da prova, você com a sensação de que não vai chegar no final, se você sabe rezar, você vai rezar, não vai ter jeito, você vai pedir a ajuda de todos os anjos da guarda ali, cara, mas é muito, depois que você cruza a linha de chegada, é uma coisa assim que você não consegue explicar, o prazer que você sente, se você perguntar, eu vou correr lá de novo? Lógico que vou, eu quero ir lá no que vem de novo, quero fazer tudo de novo, mas é, cara, é indescritível, a sensação é muito doida, não dá para a gente achar a palavra certa, estou feliz demais, tomara que eu tenha feito alguma coisa, para que esse esporte no Brasil cresça cada vez mais, e estou muito feliz, com isso, com isso, uma coisa, diferente nessa prova, nessa prova, esse estilo de prova, que faz parte da sensação, você estava ficando todo mundo no mesmo lugar, e, e Fran, estava falando, ela estava estudando o percurso, não, eu vi, ela, literalmente, ela tinha um print do percurso, ela está, a noite antes, ela estava lá com caneta, e essa coisa de ver, com, cada um vai preparando, eu acho que é uma coisa muito interessante, Ivone, pode falar um pouquinho sobre essa vivência, onde você, você não é uma prova, você está correndo juntos, mas, você está passando o fim de semana inteiro juntos, o que você vai aprendendo, ou observando, dos outros atletas top do Brasil, por volta de você? Bom, eu, eu e a Mari, que ficamos mais juntas, então, a gente, bolou até umas estratégias juntas, e a nossa, olha só, às vezes, as pessoas acham que, por estar competindo na mesma distância, ou coisa assim, nós somos rivais, não, a gente até tinha meio que feito um acordo, que caso a gente conseguisse correr juntas, nós iríamos, correr juntas, Ilusão dela, tá? Ilusão dela, que eu ia conseguir acompanhar, mas tudo bem, ela achou que eu ia conseguir, então, é isso aí. E a gente até tinha, tinha combinado, de que se, se tivesse perto da chegada, e tivesse a visibilidade, tipo, coisa assim, que nós iríamos chegar juntas, indiferente, de quem seria a campeã, ou a vice, a gente tinha combinado isso, de verdade, e assim, é, e a gente tinha, bolamos umas estratégias juntas, uma delas foi, não largar forte, porque, como eu falei no início, Bah, foi muito bom a gente ter feito aqueles, sete, primeiro, primeiros quilômetros, porque a gente teve uma noção, do que queria, só um pouquinho, do que queria acontecer, ele está fazendo muito barulho agora, do que queria acontecer. Quem não está assistindo, tem que falar, Ivânia, literalmente, tem um passarinho na ombra, e então, cada vez, eu vou fazendo, gravando um podcast com a Ivânia, vou aprendendo mais coisas, não, ela não só vai, cultivando morangos, ela tem, animais domésticos, na casa, que, eu nunca ia imaginar, ela tem, então, desculpa, pode falar, Ivânia. Mas assim, o passarinho está solto, ele não está preso, ele passeia por toda a casa, ele não é um passarinho preso. Solta, ele é muito feliz, eu estou ouvindo, ele é muito feliz. É, e foi fundamental, assim, a gente ter conversado, porque, né Mari, se nós tivéssemos largado forte, naqueles sete, primeiro quilômetro, a gente poderia, por a prova, perder, porque assim, estava muito escuro, muito escuro, a gente não enxergava, a gente enxergava, dois metros na nossa frente, mesmo com a lanterna, sendo forte, não, estava, a visibilidade estava muito difícil, e eu acho que ali, a gente acertou, assim, bonito, porque a, a peruana, ela largou muito forte ali, muito forte, e assim, sim, o primeiro dela, e daí, eu e a Mari ali, bolando, tipo, Mari, quanto é que tu vai levar de comida? Ah, eu vou levar isso, daí eu falei, meu Deus, Mari, eu acho que eu tenho que levar mais, e fui botando mais coisas, dentro da minha mochila, que nem estavam, no meu plano alimentar, e ainda bem que eu coloquei, porque usei tudo, e em relação a água também, tipo, a gente foi conversando, combinando tudo, depois pegamos e conversamos com os meninos também, o Felipe, que já tinha feito um trajeto da prova, daí ele foi explicando para nós também, o Fantasma também deu algumas dicas interessantes, interessantes, mas assim, a gente sempre aprende um pouco com cada um, e assim, que nem o pessoal que já sabe, a gente até perguntou algumas coisas para ti, para o Celário, sabe, para, quanto mais informação a gente tivesse, melhor seria, né, a Mônica, né, que é nativa da região, A Mônica foi a nossa motorista do aeroporto até o alojamento lá, e assim, ainda bem que foi só até ali, porque eu acredito que se a gente tivesse conversado mais umas duas horas com ela, nós seríamos as próximas a desistir da prova, porque assim, ela comentou com a gente, o pessoal que era de lá, do Espírito Santo mesmo, e quando eles falaram que teria distância de 50 quilômetros, eles falaram que não iriam fazer de jeito nenhum que isso era desumano, que assim, 38, eram 38 ou 37? A distância do... O nível do 37. 38. Que já era, assim, horrível de fazer, que era muito pesado, muito duro, e daí ainda enfrentar essa última trilha, ela falou que isso era desumano, que o pessoal... E a prova, a gente ficou assim, então só vamos sobreviver. Onde a gente foi se meter. É, onde a gente foi se meter. Tanto é que as meninas tinham mais, bem mais meninas inscritas nos 50 quilômetros, e a gente recebeu algumas informações, que elas foram avaliar alguns pontos do percurso, e elas desistiram, elas não largaram, porque acharam que seria inviável. das seleções, de outras seleções. É, das outras seleções. Agora a gente tem mais uma atleta grande com a gente, a gente tem Felipe conosco aqui. Ô, Felipe, você já fez parte de várias seleções de Ultra, mas se isso foi a primeira vez que você fez parte de uma seleção, de outra de Trail, seleção de Skyrunning, pode falar um pouquinho sobre essa vivência, como é diferente do que as outras seleções, você já fez parte? Opa, tudo bom, pessoal? Estão me escutando? Estou, estou. Então, realmente ali, pegando o gancho agora da, que a Ivânia falou, que prova é desumana, né? Hoje várias pessoas perguntaram assim, ó, quanto que vocês costumam fazer uma prova de 50 quilômetros, assim, dura? E quanto tempo a mais vocês fizeram essa prova? Daí eu pensei, né, meu, quase 3, 4 horas a mais, né? Isso que era 50 quilômetros, que a gente costuma fazer, e a prova era muito dura. Então, dizer para vocês que pegar uma seleção, pela primeira vez, né, de Sky, com um percurso 100% de trilha, técnico, e com essa altimetria, era para ter me gerado uma ansiedade, uma angústia, um desespero. Mas só porque, como eu já vivenciei, né, algumas provas, com nível alto, assim, pela seleção, eu me mantive o mais calmo possível, assim, porque a gente falou, conversou muito um dia antes, como vocês falaram ali, foi muito importante a gente ter ficado, grande parte da equipe no mesmo lugar, porque o que a gente mais falava é, tem que ter paciência, essa prova vai ser lenta, essa prova vai ser demorada, vamos levar comida, vamos levar, né, bastante coisa, e ter paciência, paciência, e essa foi a palavra que ficou na minha cabeça. Daí, nos poucos momentos que eu tive, assim, de fraquejar mesmo, de ter aquele desânimo, né, pô, cansei, eu pensava, não, não é por mim, é pela equipe, é pela seleção, cada classificação que a gente tem ali, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o que seja, é ponto que a gente marca para a seleção, então, isso gera uma motivação a mais, uma responsabilidade a mais, então, com certeza, foi um fator, assim, que me manteve motivado, durante todo o percurso, assim, e, inclusive, eu recebi uma pergunta hoje, de algumas pessoas, que falaram assim, você teve vontade de desistir em algum momento, por não ter os famosos estradões, que todo mundo acha que eu só vou correr bem nos estradões, né, eu falei que não, que eu estava 100% focado e preparado, para enfrentar um percurso desse tipo o tempo inteiro, sabendo que não ia conseguir desenvolver, nenhuma parte, né, que não ia ter um asfalto, não ia ter um estradão, e foi isso que tornou a prova, assim, especial para mim, não esperava estar no pódio, então, estar nesse pódio, para mim, foi aquele, a cereja do bolo, né, que, com certeza, foi peça fundamental, aí, para a minha carreira, né, como treinador, como atleta, por acreditar que eu iria conseguir correr uma prova nesse nível, porque, para vocês terem uma noção, eu nunca fui para algumas provas famosas por medo, tipo lá, missão, perdidos, e agora, esse ano, eu decidi encarar todas essas provas que todo mundo fala que são difíceis, porque agora eu estou acreditando que eu sou capaz de fazer, de fazer bem, no sentido de não ficar desesperado, de não ficar apavorado, com medo, eu estou curtindo demais, 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 essa minha vivência na trilha, e, e claro que carregar a seleção, é sempre uma honra enorme, né, é um sonho de todo atleta. Uma coisa, antes dessa prova, quando eles falaram, seria, tipo, o skyrunning sul-americano, vou falar bem honesto, eu achei, seria, tipo, talvez alguém de um outro país vai aparecer, mas vai ser uma coisa do Brasil mesmo, mas, quando eles me mostraram, umas semanas antes, quais times iam aparecer, e, quando a ficha caiu, foi mesmo quando os times chegaram, no fim, foi cinco países, com times completos, foi a Bolívia, foi o Equador, o Peru, e, eu estou esquecendo uma aí, me ajuda, Chile, 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 o Fran, pode falar um pouquinho sobre essa, essa coisa, foi um evento internacional mesmo, isso foi uma surpresa para você, e, o que você aprendeu assistindo os outros times? A gente estava até trocando uma ideia no alojamento também, que era uma expectativa também, desde o início da informação que a gente tinha, que o sul-americano ia ser aqui no Brasil, era a expectativa era justamente essa, que a gente conseguisse atrair times de outros países, porque não adianta a gente ter um sul-americano e ter atletas somente brasileiros, ou de um ou outro país só, então, o fato deles terem acreditado no evento e terem vindo, e com toda a garra que vieram, com atletas muito bons, então isso simboliza que realmente eles deram valor para essa competição, e abraçaram tanto quanto nós, a gente via a vontade em cada atleta, a vontade tanto quanto a nossa em levar as medalhas, então isso foi muito bom, foi uma troca de experiências muito boas, porque aqui a gente acaba muitas vezes correndo sempre contra os mesmos, vamos dizer assim, e a gente já mais ou menos conhece a força de cada um, o jeito de cada um correr, e assim é muito bom ter essa troca de experiência, a gente ver outras pessoas correndo, ver, em questão de essa convivência, eu até conversei antes, conversei com o pessoal ali na largada, e depois também conversei com a Chinuena, que me passou dando um arrasto, mas conversei com ela depois, e até fiz algumas perguntas em questão de treinamento, se ela esperava ter encontrado, como ela tinha treinado para essa prova, fiz umas perguntas, e foi bem legal, a gente conversou, e a gente vê que algumas coisas realmente, eles estão acima, em alguns momentos eles estavam acima, mas também foi tão desafiadora quanto para nós, o terreno, tudo, eles estavam impressionados, e também o que me chamou a atenção é que, assim, eu pelo menos conversei com várias, várias as pessoas, assim, os atletas que estavam ali, e ninguém, assim, eu não vi ninguém reclamando, assim, do evento, ou falando alguma coisa mal, assim, tanto do percurso, ou questões técnicas, assim, ou do próprio evento, estava todo mundo feliz, assim, todo mundo querendo correr a prova, assim, e todo mundo na expectativa, assim, e sabendo o que estava fazendo ali, isso foi bem legal, assim, bem, achei bem bacana ter conseguido juntar num lugar, assim, uma prova que não, vamos dizer assim, não é das maiores do país, mas conseguiu juntar, assim, muita coisa num lugarzinho só, assim, bem bacana, achei bem legal, todo o evento em si. O André, você tinha dois grandes atletas no VK, em frente de você, do Peru, Peru, para mim, gente, uau, eu saí esse evento bem, com uma impressão, muito, tipo, uma ideia muito alta de treinamento, eles devem ter aí, porque, esse jeito, eles estavam subindo a montanha, foi impressionante, impressionante. O André, pode falar um pouquinho sobre, tipo, durante o VK, assistindo eles, o estírio deles, e o que você aprendeu com esse time? Eles têm, eles têm mais provas, né? Eles têm mais terrenos para poder treinar. A gente, quando a gente vai fazer um VK aqui, agora, esse ano, tem mais provas de VK, Então, eu estou privilegiado, eu sou privilegiado, por ter participado de todos os VK, que aconteceu. mas eles já sabem como correr, como se comportar no VK. Eles sabem aonde tem que caminhar, aonde tem que trotar. Então, a gente, às vezes, peca naquela condição de, assim, não dá mais, agora eu começo a andar. Eles não, eles é o contrário. Conversando ali com a... Não esqueci o nome dela, meu Deus. Como é que o nome dela? Me lembra, pelo amor de Deus, a campeã, a recordista mundial. A Valéria? Valéria. Não, Fernanda Marcello. Ela, conversando comigo antes ali, depois, ela foi falando assim, André, a gente treina muito, trota, 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 caminha três passos, e trota de novo, não desiste, não para, não anda, faz igual eles. Então, assim, o tempo que eu tinha perto deles para tentar fazer o que eles estavam fazendo, muitas vezes é isso, eles não... A gente tenta cortar um adversário, ultrapassar o adversário, trotando eles, não, eles estão trotando atrás de você, e de repente, quando vai passar, eles dão aquela caminhada mais rápida, é uma coisa diferente, assim, que você tem que ver para aprender mesmo. Então, assim, aproveitar a oportunidade, sempre, sempre que puder, de pegar vídeo deles subindo a montanha, porque é muito diferente. o peruano lá, todos os dois, principalmente, o que ficou em segundo, que me impressionou mais ainda, porque no segundo dia foi o que venceu a ultra. Então, assim, o cara, ele é... cara, não dá para comparar. É muito diferente do que a gente está acostumado. Eu, assim, cara, eu fiquei muito feliz no que eu cheguei, faltando aqueles 500 metros ali, que eu vi que eu estava em terceiro e estava muito próximo do segundo e que o quarto estava bem mais longe. Falei, essa medalha é minha, vou tentar ainda. E, cara, meu objetivo maior era vencer o Douglas, assim, não que eu tinha ele como meu adversário, mas o meu principal alvo era o Douglas. Então, assim, eu consegui abrir bastante dele na metade da prova. Então, assim, foi muito massa, cara, é muito massa. O VK é a essência da Sky, cara. Eu aconselho todo mundo a encarar o VK, porque depois que você chega lá no topo, lá e cruza aquela faixa, cara, o sentimento de vitória é muito grande, independente se você é o vencedor ou não, mas aquele sentimento de que é capaz de subir a montanha é bonito demais. A gente tem mais uma aqui na tela com a gente. não é atleta da seleção brasileira, mas é um cara que foi ajudando a seleção do Peru. O time, a gente está falando muito sobre eles agora mesmo. Ô, Luiz, tudo bem? Fala, boa noite, turma, tudo bem? Luiz, eu acho, eu não sei se todo mundo sabe, mas pode falar um pouquinho sobre sua conexão com o time do Peru? Ah, pô, bem feliz estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer ao Roger pela oportunidade também de estar aqui comentando um pouquinho. Como eu comecei um pouco tarde, na corrida, não consigo ser tão rápido igual todos vocês, então, depois de formado, queria conseguir ajudar um pouco as pessoas a tentar chegar nos seus objetivos, né? Mas vamos lá, rapidinho, porque eu falo demais também, senão o Roger vai me cortar. Ano passado, eu fui convidado para ser embaixador de uma prova no Peru, né? E essa prova, ela acontece em Calauanca, que fica à distância de Lima, agora eu não me lembro, mas fica quase a 2 mil, acima do nível do mar, né? E lá, eu conheci dois atletas que eles não têm treinador, né? Eles correm para o prazer mesmo ou para trabalhar ou fazer as coisas que eles têm com responsabilidade deles, né? E a Ruth e o Ricardo, que são os organizadores da prova, que me convidaram para ser o embaixador dessa prova e tentar trazer essa prova aqui para o Brasil, né? Para os atletas brasileiros começarem a conhecer uma cultura diferente e conhecer como funciona, né? A corrida de montanha lá no Peru. E eu fui ano passado, levei 30 atletas, né? Que eu treino para lá e foi uma experiência muito bacana. Lá, eu acabei conhecendo o John Salinas, que ele foi o terceiro colocado no combinado, que ele subiu até com o André Mapa no pódio depois. e a Lorena, que correu junto com a Ivânia e com a Mariana também na prova, né? Ela... Deixa... Calma aí, uma interferência. Pronto. E eu conheci esses dois lá no Peru e eles não têm treinador, né? Então, eu comecei a treiná-los no fim do ano passado, né? Já... Já... Por causa da prova da seletiva, né? Que eles tinham ganhado, pelo Peru e tudo. E... Começou a fazer um trabalho. E foi muito difícil. O John é um rapaz que... Foi fácil falar com ele. Lá ele consegue ter internet e sinal pra me responder sobre os treinos e tudo mais. Já a Lorena tem uma história mais... Até interessante porque eu consigo falar com ela uma vez por mês só. Eu mando uma planilha pra ela vir em PDF. Ela me responde falando que recebeu a planilha e faz, né? Ela não tem relógio, ela não tem tênis. Ela recebeu tênis no aeroporto aqui no Brasil pra poder fazer a prova do 50km. E tanto as passagens tanto dela quanto do John foram a Ruth e o Ricardo que são... Como se fosse o Rafael, né? Aqui no Brasil que ajudaram eles a estar presente porque eles também não têm condições financeiras de estar arcando com isso, com as despesas deles pra prova e a viagem e tudo mais. E eu comecei a ajudá-los, né? Então, isso que eu acho bem interessante. A seleção do Peru é uma seleção que financeiramente ele tem uma dificuldade muito grande, tirando o Emerson, se não me engano, que é um atleta que é patrocinado pela North Face do Peru e ele consegue ter umas condições melhores até com tudo que ele já conquistou, né? Ele já foi pro TMB e tudo mais. mas tem outros atletas também que não são muito conhecidos mas que têm um futuro muito grande, né? Tanto por eles estarem morando na altitude que eu creio que isso faz uma diferença muito grande na questão do treinamento. Tanto o John quanto a Lorena eles moram próximo de 2.500 acima do nível do mar e isso ajuda bastante pra eles. E essa prova que eu fiz lá com eles que lá em Calauanca a gente corre a 4.000 acima do nível do mar então é uma prova bem interessante e eu tenho certeza que todos vocês daqui a pouco vão conhecer essa prova vai ter um porquê. Olha, Jair, pode falar que eu vou falar bastante aqui, ó. Não, não foi ótimo mas Mariana pode falar um pouquinho porque essa Lorena que você falou ela foi em segundo lugar na 50K e vou falar a chegada dela e falando com ela depois em qualquer capacidade eu posso falar com ela me tocou e tipo eu acho que foi impressionante ou um nível muito alto. Mariana você estava compartilhando percurso com ela pode falar um pouquinho sobre isso? ela me passou a noite bem no começo assim na verdade no meio da trilha técnica da noite lá na mata fechada a gente ficou um tempo juntas correndo alguns minutos assim eu na frente ela atrás a gente bem perto uma da outra e depois ela me passou aí eu perguntei pra ela se ela queria passar ela pediu por favor e passou e foi embora e aí eu não vi mais e assim na verdade eu depois que eu vi até o Luiz me falou dela eu só tive admiração assim porque corre muito realmente e eu me senti honrada de correr do lado dela um pouco e disputar uma prova com ela porque ela é bem essas pessoas que eu até comentei com ela ela não é a Lorena do documentário da Netflix coincidentemente é o mesmo nome poderia ser até porque é o mesmo estilo de corrida a mesma a mesma garra com tanta dificuldade que tem na vida no lugar onde ela mora e assim eu me senti muito honrada porque eu sempre conto pra todo mundo que eu entrei no mundo das outras depois que eu li o livro Nascidos pra Correr e eu acho que a Lorena é bem o perfil daqueles corredores que são descritos lá os Tarahumaras no livro Nascidos pra Correr e eu me senti muito honrada de correr do lado dela e dela ter conquistado o segundo lugar eu fiquei muito feliz achei muito legal queria ter tido mais tempo queria ter conversado um pouco com ela porque eu acho que é uma experiência muito legal a gente trocar as vivências ela deve ter muita coisa pra ensinar pra gente como a gente também tem muito pra passar pra ela e acho muito legal e fico feliz de você ter trazido ela Luiz porque assim foi uma experiência muito legal mesmo o Ivânia eu quero perguntar pra você a gente vai é uma esporte que pode ser muito individual normalmente a gente tá fazendo provas pra si mesmo tipo eu vou ganhar segundo lugar terceiro lugar mas quando você faz parte de uma seleção muda muda a pontuação muda a ideia porque você tem um time pode mudar você falou você tava meio machucado entre Jaraguascai e essa prova agora na mestre Álvaro pode falar um pouquinho sobre a ideia de participar num time uma seleção mudou seu mente em preparação para essa prova e durante a prova também chegar junto para conseguir o título como para o Brasil no caso como campeões bicampeões então do mundial do sul-americano e para isso nós três teríamos que chegar para aumentar mais a pontuação tanto é que que nem eu comentei antes tipo eu e a Mariana a gente não conseguiu conversar com a Terezinha porque a Terezinha chegou a gente encontrou com ela na sexta noite né Mariana sim um pouquinho ela nem ficou com a gente lá na na pousada então assim a gente não conseguiu conversar muito com ela mas a gente realmente assim a nossa a nossa intenção era levar o time para o pódio pois sim tipo cada um deu o seu melhor cada um queria o título de campeã sim mas assim eu acho que da minha parte da Mariana com certeza da Terezinha também a gente o foco principal era levar o título para o Brasil as três se saírem bem e assim isso foi uma coisa também que me chamou muita atenção da menina do Peru e do dos companheiros dela né eles trabalharam como um time unidos como um time juntos eles correram bastante tempo assim eu não digo se não correram talvez tenham até corrido toda a prova juntos foi lindo de ver assim sabe e a chegada deles realmente muito emocionante muito emocionante mesmo o Luiz só muito quer dizer falar Luiz deixa eu só pode falar vocês estão me ouvindo eu acho que eu já liberei estou 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 é engraçado que a Ivânia falou da questão do time a própria Lorena na sexta-feira à noite me mandou uma mensagem né que foi muito engraçado a gente se falou muito mais quando ela estava aqui no Brasil acho que é porque ela tinha sinal de wi-fi do que quando ela está no Peru e ela até falou comigo assim que ela estava com medo de correr por quê? porque no Peru não existe essa vegetação né então eu fiz uma palestra com os atletas explicando que tinha muitas raízes que tinha as pedras escorregadias né eu conversei corria antes ele me passou algumas fotos umas características da prova eu já tinha feito só o VK no ano passado né então já sabia um pouco das características da prova pra tentar auxiliá-los né porque é muito diferente o terreno é onde eles moram é tudo areia solta e pedra e é estrada e as trilhas são abertas não tem essas trilhas fechadas com mata né tanto que nas provas a gente conseguiu acabar percebendo que os sem ser os brasileiros né os outros sul-americanos sentiram dificuldades com desidratação até no VK teve atleta que acabou passando mal também que quando eu passei né depois da largada do pessoal do sul-americano tinha bastante atleta que tava já com desidratação no próprio VK com dificuldade então ela tava com dificuldade de correr na mata fechada porque eles não tem esse costume lá e ela falou pra mim eu falei tá demarcado fica tranquila segue as fitas vai dar tudo certo e aí tinha um atleta que foi o que chegou junto com ela que foi pro 50 também e ele comentou comigo que na metade da prova a Lorena estava mais forte do que ele e aí o que que ele fez ele tirou mesmo o pé e ele começou a correr atrás dela justamente pra tá auxiliando ela na questão de se guiar no meio da trilha porque tinha algumas partes que pra quem não tá acostumado né fica difícil mesmo o autoguiamento pra eles que é tudo estrada é tudo trilha aberta pra nós já estamos acostumados então eles ficaram mas ela ficou com esse medo esse receio mesmo então ela até falou comigo a noite falou poxa eu tô com medo falei não mas tá marcado vai dar tudo certo e aí eles me contaram depois dessa estratégia mesmo que o rapaz que chegou junto com ela o ritmo dele na prova caiu e aí a Lorena começou a correr junto com ele e eles se acompanharam até a chegada até fizeram a brincadeira de pegá-la no colo lá e chegaram juntos mas foi muito muito bonito mesmo de ver os dois assim correndo juntos e realmente faz muito sentido porque de manhã cedo quando tava bem escuro ela também passou eu acho eu acredito que depois que ela passou a mar e logo em seguida ela me passou e na mata fechada lá onde é que tinham as nuvenzinhas e os pontos refletivos realmente era muito mais fácil dela se localizar só que depois quando a gente saiu da mata e o dia clareou e tinha que se basear pelas fitas ficou um pouco mais difícil então faz muito sentido e no momento em que eu passei dela eu acho que foi lá foi no quilômetro 28 era numa mata bem fechada e agora que você falou da sinalização realmente lá tava um pouco assim não que estava deixando a desejar mas tinha que eu acredito que foi bem na parte quando desceu aceração e ficou escuro de novo dentro da mata então foi nesse momento que eu passei ela e ela realmente ela comentou que tava muito quente ela tava sofrendo com a com a temperatura o Fran agora a gente tinha esse evento que eu acho que todo mundo tava aprendendo muito com isso como vai funcionar esse ano inteiro a gente tá aprendendo como vai funcionar Skyrunning no Brasil mas quais coisas depois de um evento internacional do América do Sul quais coisas você acha que a gente aprendeu que a gente pode levar para o resto do ano e ano que vem para melhorar o evento a ideia de um campeonato sul-americano uma coisa que eu peguei ali que o Mapa falou que eu acho que é bem importante essa questão de aumentar as nossas perspectivas assim a questão de ver como os outros estão estão treinando e realmente ver porque que eles são tão bons né porque vamos dizer assim que nem a chilena ali quando ela me passou eu fiquei impressionada tanto que eu comentei assim com o pessoal depois eu não sei como essa altura da prova ela tinha tanta força para me passar assim do jeito que ela me passou e depois que eu conversei com ela e que eu fui ver o perfil dela que até então eu não sabia quem eu estaria enfrentando né e depois que eu conversei com ela e como ele falou eu fui ver vídeos dela e fotos dela e eles realmente treinam para isso então eu acho que muito o que a gente tem para aprender com esses eventos agora para crescer é realmente a gente abrir os nossos olhos para onde a gente pode melhorar em questão técnica mesmo né assim a gente deixar de de querer assim correr as nossas a gente tem provas assim maravilhosas aqui no Brasil né então a gente conseguir aplicar assim essa troca de experiências aqui no Brasil acho que é um dos maiores aprendizados e para crescer para crescer o esporte aqui depois desse evento assim eu acho que é a gente teria que buscar porque nós nós como corredores assim muitas vezes a gente dá valor assim só para provas ah eu quero correr fora eu quero correr fora do país mas a gente tem tanta prova excelente aqui no nosso país né então eu acho que a questão é mais de como a gente vai buscar esses atletas de performance mesmo enfim como a gente faz para atrair esses atletas para cá para a gente aprender com eles né assim para eles correrem no nosso território também eu acho que isso que é fica para mim uma das expectativas assim depois desse evento fazer com que eles venham para cá porque a gente tem tanto evento bom assim e perfeito aqui assim criar essa expectativa nos nos outros também para para virem para cá não a gente ficar sempre buscando provas fora daqui né eu acho que essa é maior troca que eu consigo ver assim a partir desses eventos sul-americanos enfim que a gente consiga trabalhar nesse sentido Felipe a mesma ideia para você e além disso com conhecimento você tem de outras seleções que a gente pode melhorar nesse processo depois tanto a gente aprendeu esse ano então realmente né a gente eu por exemplo não tenho esse costume de ficar vendo os vídeos do pessoal como corre né e tendo a vivência eu corri bastante tempo com o campeão da prova até antes de até completar as respostas ali das outras seleções e eu não achei nada de tão diferente eu só achei que ele assim ó ele comentou comigo algumas vezes durante a prova que o percurso estava muito duro porque é provavelmente pelo terreno diferente como o Luiz falou né terreno duro terreno duro e cara ele parecia que estava exausto o tempo todo e do nada tipo eu alcancei ele eu cheguei a passar ele a gente correu junto bastante tempo aquela parte do VK que a gente subiu ali no início do VK no 50 e depois eu acho que o percurso ele mudou um pouco mas ele subia pelo VK uma parte a gente fez praticamente o tempo todo junto e ele tinha a impressão que ele estava muito cansado assim tanto que tipo ele trotava um pouquinho eu trotava ele caminhava eu caminhava assim eu vou junto com ele porque eu já percebi que ele era um ótimo atleta e do nada vocês não tem noção do nada eu acho que ele percebeu chegou a um nível da prova uma quilometragem que estava segurando o ritmo porque ele simplesmente sumiu na minha frente de quase morto que era a impressão que dava que ele estava porque ele todas as vezes que chegava no posto de hidratação as duas vezes eu cheguei logo depois dele e a gente saiu junto ele ficava muito tempo no posto hidratando e comendo ele comia muito assim comia tudo que tinha parecia que ele não tinha muita coisa carregando e do nada ele simplesmente abriu vê ele chegou 20 25 minutos na minha frente daí muita gente me perguntou se eu que quebrei eu que morri eu que diminuiu muito o ritmo eu diminui um pouco o ritmo cansei mas eu não cheguei a quebrar me arrastar pelo contrário eu mantive um ritmo bom para uma prova longa mas ele aumentou muito o ritmo tanto que o fantasma disse que ficou assustado porque a última vez que a gente se cruzou eu estava mais ou menos um minuto a um minuto e meio atrás dele isso era antes da última grande subida lá eu acho que estava faltando o que uma média de 10 km e ele simplesmente saiu voando assim então ele respeitou o percurso que era diferente que ele não conhecia acho que igual vocês falaram lá da vice campeã e algumas partes dava para ver que ele estava junto parece que meio que para ver a gente se guiando e do nada ele simplesmente acho que falou assim agora chegou no 40 km eu vou correr de verdade e o cara sumiu na frente passou o fantasma chegou na frente todo mundo e no final da prova ele foi muito simpático foi conversar comigo então assim achei muito legal a estratégia dele e o respeito que ele teve pelo percurso porque como eu falei ele falou algumas vezes durante o percurso que ele estava achando muito duro e diferente e o que a gente pode levar disso é que realmente quando a gente quer muito ter um resultado expressivo num tipo de prova a gente tem que se especializar nela como todos vocês falaram a gente tem que conhecer melhor os métodos de treinamento a gente tem que aproveitar não só os locais que a gente tem de treino mas as provas no Brasil para a gente aprender a correr em diferentes terrenos por exemplo eu já sou agora um atleta eu sempre digo que eu não sou um atleta de trail porque eu fiz pela primeira vez muitas provas agora e eu achei e eu comentei com o Roger lá que como eu achei e com a Ivana eu comentei como eu não gostei do terreno de Cambotas por exemplo eu achei uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já vi na minha vida como se fosse uma prova fora do Brasil não parecia que pertence ao Brasil aquelas descidas em pedras eu não gostei do meu resultado da minha performance lá mas depois daquela prova eu aprendi tanto que tipo olha como eu desenvolvi em outras provas que foi um terreno diferente e eu percebo que eu prefiro correr mais na lama do que na pedra porque eu acho mais seguro cair na lama do que na pedra então isso me encoraja mais então a gente nós brasileiros quando a gente pensa em evolução em melhorar a prova a gente tem que aproveitar os terrenos que a gente tem no Brasil aproveitar para fazer as provas que a gente tem no Brasil as diferentes provas para ir se adaptando aos terrenos porque eu por exemplo na minha realidade eu não posso chegar e ficar uma temporada um mês treinando na altitude ou treinando num terreno mais parecido com uma prova sei lá internacional que a gente vai fazer futuramente como um mundial por exemplo eu não sei se eu vou para um mundial mas se um dia eu for para um mundial às vezes eu não vou conseguir estudar e treinar um terreno tão parecido então no asfalto já é diferente no asfalto a gente só a gente tem que treinar em volta porque o mundial de 100 km é em volta então a gente pode transferir isso mais próximo a gente tem apoio uma pessoa que fica entregando para a gente a cada volta a hidratação quando chega numa prova de montanha de trilha é muito diferente eu fui lá para conhecer o terreno mas eu conheci a parte mais fácil do morro que foi ali as três marias a trilha norte eu não conheci o outro lado então pode ter certeza que depois de fazer essa prova todos nós vamos ter mais experiência ainda para ir evoluindo nas provas futuras e por isso que esse ano eu botei na minha lista fazer todas as provas grandes que vão ter no Brasil para aprender realmente a correr por isso que eu falo a gente está sempre aprendendo alguma coisa e o André Mapa ali falou também que achou engraçado o jeito que eles correm de tipo eles são econômicos até certo ponto e depois eles atacam e caminham na hora certa não deixam um fight guide mais então tudo isso daí são estratégias e formas de correr que a gente vai aprendendo não só com eles mas a gente vai se conhecendo e aprendendo com cada prova que a gente faz e eu aprendo com cada prova uma forma diferente de fazer alguma coisa tipo hoje em dia eu estou aprendendo a caminhar mais mais rápido por mais tempo antes eu tinha medo de caminhar rápido porque parecia que fadigava demais e assim eu acho que a gente vai evoluindo né e foi uma oportunidade muito muito legal assim correr uma parte perto dele teve uma parte também que na largada foi um chileno que puxou a prova um chileno que estava de manga longa de bandana de luva e ele puxou a prova e depois deu a impressão que ele deu uma morrida assim no quilômetro 26 numa subida ele simplesmente chegou e me passou daí eu poxa né ele estava muito atrás eu nem via mais ele de repente ele me passou e de repente eu alcancei ele e daí olha só o que ele me perguntou a gente está com quantos quilômetros porque ele não tinha nem relógio daí eu assim a gente está com 28 tá e falta quantos a prova fecha é 50 52 né e ele assim a prova muito dura né eu assim nossa muito dura e ficou por isso e de repente ele parou ele diminuiu assim parece que deu uma desistida da prova e depois teve outro momento que a gente se cruzou ele estava de novo então eu não sei se olha o jeito diferente de correr né não sei se era pelo terreno era o jeito dele mas ele correu super bem também a prova assim então sei lá dizer pra vocês que acho que todo mundo aprende sempre correndo uma prova com outros atletas mas a gente não pode ficar pensando que sempre o pessoal de fora é muito melhor porque às vezes eles estão tendo mais experiências e é isso que a gente precisa né mais experiências de treinos mais experiências de prova diferente e a gente tentando criar estratégias diferentes também pra tentar evoluir cada vez mais né tipo ah eu sempre largo forte uma prova eu vou fazer uma estratégia diferente vou largar um pouco mais fraco uma prova eu vou tentar descer um pouco mais rápido outra subir um pouco mais rápido e ter essa experiência de ver como eles correm às vezes vai abrir estratégias na nossa mente de fazer diferente né então a gente está em constante aprendizado aí o Luiz estava levantando a mão aí essa falada de aprender com outros países eu acho que ele quer falar alguma coisa sobre esse grande atleta que Felipe estava falando no início aí é Emerson de Judo Flores um cara que ele foi segundo lugar no VK sexta-feira e ele e eu vou falar bem honesto lendo a postura dele depois eu achei ele foi meio decepcionado que ele foi segundo com a performance e ele voltou o próximo dia para correr 50 ele foi um dos poucos atletas que fez o VK e a 50 e ele fez uma prova absurda na minha opinião ele eu não sei qual tipo de insight o Luiz pode dar para a gente mas ele pegou o fantasma eu acho que faltando nem 10 quilômetros e passou e ele ganhou faltando 10 Luiz pode falar um pouquinho sobre essa atleta e o que você estava pensando enquanto a Felipe estava falando aí não é que é muito engraçado eu participei bem na hora que o Emerson colou no fantasma e passou o fantasma então eu não participei da prova de 50 eu estava na 35 aberta mas eu estava bem no momento da ultrapassagem aí eu ainda até tirou um gostinho eu corri com os dois pelo menos né por esse lado ou tentei só correr porque não deu não deu mas foi muito engraçado porque o Emerson quando ele passou o fantasma ele chegou para mim e falou falta um quanto né e aí eu falei bom eu estou aqui no 30 já então devem faltar 5 a 6 quilômetros aí ele falou ok no meu também e aí ele começou a acelerar mais ainda e o fantasma veio logo atrás aí eu falei bora fantasma bora bora e o fantasma falou de onde esse cara veio ele não estava nem aparecendo de repente ele veio colou em mim e passou aí eu falei bom fantasma ele está apertando quanto falta ele deve estar também muito cansado pode falar Felipe então Luiz é justamente isso quando eu passei a última vez que eu cruzei pelo fantasma ali que era uma parte até que era um pouco mais rolada assim que a gente descia pegava a última pulseira e voltava quando eu passei pelo fantasma o fantasma falou assim para mim cara acelera que tu está muito perto e ele está morto então como eu falei para vocês as poucas vezes que eu corri próximo dele do campeão ele estava com uma expressão de muito cansado daí quando o fantasma falou ó acelera que tu vai pegar ele eu tenho certeza que ali o fantasma nunca ia esperar que ele ia pegar o fantasma e eu não ia esperar porque o fantasma estava com uma boa vantagem e daí eu cruzei com ele ele tinha acabado de pegar a pulseira ele tinha acabado de começar a subir e eu já estava terminando de descer para retornar e eu tive a impressão que ele estava bem mais cansado do que eu porque ele estava caminhando assim numa parte que não era muito inclinado daí quando eu peguei a pulseira e comecei a subir essa parte que ele estava caminhando eu consegui subir trotando daí eu fiquei com aquilo na cabeça do fantasma pega ele que ele está cansado eu comecei a subir e nada de ver ele e nada de ver ele eu disse não quer saber eu acho que ele deve ter conseguido acelerar porque eu estava me sentindo ainda relativamente bem daí quando eu completei a prova que eu soube que ele passou o fantasma eu fiquei admirado porque o final de prova dele realmente deve ter sido muito bom porque a expressão dele o tempo todo é que ele estava morrendo tanto que teve umas duas vezes que ele tropeçou na minha frente e assim meio que quase caiu eu disse cara ele deve estar muito cansado que cansado nada olha o que o cara fez no final da prova foi admirável é e foi muito engraçado é e assim depois que ele passou por mim e perguntou quanto faltava até eu fiquei um pouco revoltado porque eu estava no 35 não sei se o mapa passou por isso também e todos os staffs falavam falta 4 falta 4 falaram 4 vezes falta 4 e só ia indo e foi muito engraçado porque não chegava nunca também e aí quando ele passou por mim os relógios bateram ele nos 50 e eu estava nos 35 e ele passou muito rápido e o fantasma veio logo atrás e o fantasma até falou vamos junto que você me puxa até tentei acompanhar o fantasma ele parou uma vez ele estava com muita câimbra o fantasma falou e isso me surpreendeu porque mesmo com câimbra ele estava até passando uma pomada na perna dele e andando tudo falei cara o fantasma corre na descida passa ainda a pomada na perna dele e ainda chegou só 5 minutos atrás do cara e mesmo com toda essa câimbra mas depois que finalizou a prova fui conversar tanto com o Emerson com a Ruth com o Ricardo que era um chefe de delegação e o Emerson contou que a estratégia dele foi eu não conheço o terreno eu vou ficar atrás de quem é o melhor e ele disse que ele estudou e ele viu que o melhor no momento era o fantasma e foi o que ele falou ele tentou ficar atrás para justamente entender como que ia ser na prova e pelo que a Ruth me contou é uma estratégia muito comum do Emerson fazer isso ele nunca vai sair na frente ele sempre vai tentar estudar ver quem é o melhor atleta do momento e ele vai marcar esse atleta porque no final ele ia ter força e assim eu também não conhecia o Emerson os atletas que eu conhecia foi o que eu falei foi a Lorena e o John que eu tinha mais proximidade os outros atletas eu não conhecia acabei conhecendo só nesse fim de semana mesmo e aí depois que a Ruth comentou comigo sobre o Emerson e vi que é um atleta que já tem o TMB no currículo e tudo isso tem uma pontuação litra super alta também e é uma estratégia que ele utiliza nas provas dele então acho que isso é muito importante para nós brasileiros também de ver quem está no start list tentar marcar o cara talvez não sair muito desesperado na frente para ver no final ter perna e conseguir chegar bem tanto quanto a chilena nos 35 que chegou super forte também quanto o Emerson chegou muito forte na prova então acho que isso é importante para nós Mariana eu quero para você falar um pouquinho mais sobre essa ideia de correr com o time e também quem se está olhando em frente a próxima vez para contribuir como país além de individual eu estou adorando essa história de correr com o time o ano passado eu tive a experiência de ir para o mundial de Sky Running lá para a Itália hoje eu sou outra Mariana daquele mundial é muito engraçado como a gente evolui em tão pouco tempo mas são experiências muito intensas e a gente evolui muito e também por questões particulares esse ano eu estou muito melhor na minha cabeça mesmo então eu estou muito mais focada centrada conseguindo treinar melhor me dedicar mais aos treinos então até por isso eu sinto que eu estou entregando muito mais do que eu consegui entregar o ano passado e nas distâncias mais longas que é o que eu mais gosto sempre gostei mais e agora o meu foco é o mundial master eu falei que a gente vai ter uma prova aqui regional que é uma prova de um amigo eu sou embaixadora da prova aqui na região então eu vou correr junto com a Ivânia mas o mundial master dia 29 de julho vou continuar representando a camisa da seleção brasileira lá na Itália é o que eu falei eu estou adorando essa história assim de correr por um time eu sou uma atleta individual eu gosto de correr sozinha eu sempre falo que eu não gosto de participar de equipe de time eu escolhi um esporte individual porque eu gosto de é por mim assim eu não eu não eu não gosto de disputar com outras pessoas assim por time assim né mas assim a ideia de disputar pelo seu país de vestir a camisa da seleção isso me me conquistou mesmo assim pra mim é emocionante e é bem o que a Ivânia falou assim a sensação de correr junto mesmo independente de resultado assim de quem vai ser a primeira quem vai ser a segunda quem vai ser a terceira ou lá fora pelo menos a gente tenta almejar um top 20 top 10 a gente não sabe quem vai estar nesse master mas até conversei com a Jaziel que vai estar comigo lá também pela seleção master nós vamos pra pontuar pelo melhor pro Brasil né então é isso e o que o Felipe também falou de não você disputar por um time você tem mais força ainda pra não desistir da prova eu nunca eu nunca desisti de prova já teve prova que eu terminei capenga assim entreguei um resultado horroroso que eu sabia que poderia ir muito melhor mas você estando pelo time a tendência de você parar é muito menor porque assim você fala você tá indo pelo seu país e aí assim você não vai pontuar nada nem um mísero pontinho você vai dar pelo seu país quando é você individual problema teu agora não você tá pela camisa brasileira sabe assim e por mais que a gente tenha um monte de problemas nesse país por mais que a gente se revolta com muitas coisas que acontecem aqui a gente ama esse país então assim eu tenho um baita orgulho de estar representando de assim eu não fui uma adolescente que competia que participava na escola de competições nada depois que adulta vacinada casada entrei pra esse mundo de competições entrar pra seleção e defender a camisa brasileira eu tô adorando isso pra mim é sempre muito emocionante espero conseguir me manter aí numa performance alta pra estar em outros anos pela seleção eu brinquei que eu quero alcançar o recorde do fantasma não sei se eu vou conseguir porque ele não para de conseguir ir pra seleção né ele vai vai sempre não vai parar acho que tão cedo porque o cara tá entregando cada vez mais a cada ano que passa mas assim quero continuar tô adorando isso é uma sensação incrível e a camisa brasileira pesa pesa bastante e acredito que pesa também por mais que esse esporte não seja ainda de grande visibilidade os outros países veem a amarelinha ali acho que pesa também pra eles assim ver que tem uma amarelinha na frente deles ou atrás perseguindo eles eu acho que sim e André você seu futuro com Skyrunning suas percepções fica desenvolvendo de VK do Skyrunning e agora do time seleção pode falar um pouquinho sobre o futuro para você ah cara eu tô vou colocar lenha na fogueira aí pros mais novos aí o quanto eu puder e quanto eu fiz falei com o fantasma que a Mari falou meu objetivo é chegar na idade dele do jeito que ele tá meu pai tem 93 anos e vai treinar comigo todo dia então assim eu tenho que aproveitar a genética e cara aproveitar tudo isso a Mari falou aí que ela não foi uma adolescente mas eu achei até que ela tinha uns 19 anos ainda eu tô eu tô vivendo essa síndrome do Peter Pan vou tentar ficar um tempo ainda me sentindo jovem 42 anos e dando trabalho aí para os mais novos tomara que o Filipinho não pense em correr menor distância porque senão eu vou ter que tentar dar na cabeça dele porque ganhar é bom demais e cara ainda bem que eu conhecia Sky ainda eu acho que cara eu vou fazer de tudo que eu puder aí para tentar nessa crescente aí isso aconteceu eu comecei no Cambotas ano passado você passou por mim lá Roger você viu que eu tava lá pedindo um helicóptero para me socorrer lá e de um ano para o outro eu consegui sair da 38ª posição para a 2ª posição de 6 horas e 40 para 5 horas e 20 do VK do ano passado do mestre Álvaro de 58 minutos para 54 cravado então assim são 4 minutos é muita diferença e ainda consegui fazer uma prova de Sky Race com praticamente 10 horas depois com a performance que eu fiz eu não posso abrir mão disso eu tenho que investir nisso para fazer com que o esporte cresça cada vez mais mostrar para o resto do Brasil que existe além do futebol existe mais esportes aqui que a gente pode representar a gente não precisa ser campeão a gente tem que ter vazão a gente tem que dar mais opções para quem quer se divertir no esporte o esporte transforma a vida o esporte transforma a vida no esporte me apresentou pessoas cara aqui é uma satisfação enorme quando eu chego no evento cara e vejo todo mundo o calor humano é incrível da corrida cara me faltam palavras eu fico às vezes o pódio para mim nem é tão interessante igual todo aquele o pós-prova o antes prova e o pós-prova é bom demais cara não quero deixar de viver isso não e Fran você é mais uma atleta que está desenvolvendo muito rápido esses últimos anos onde cabe esse último fim de semana no seu desenvolvimento olha depois de ter participado dessa prova eu me sinto preparada para enfrentar qualquer coisa mas assim foi um aprendizado muito grande muito agora daqui pra frente com certeza muito mais forte tanto em questão da prova em si quanto a questão da convivência no alojamento essa troca de experiência nunca tinha passado ficar com atletas tantos dias antes da prova tantos dias não foram apenas dois dias mas foram dois dias de uma experiência uma troca diária e muito valorosa em questão de uma a gente via que ninguém estava ali querendo disputar um com o outro apesar das mesmas distâncias todo mundo estava se ajudando eu como tinha estudado bastante o percurso e ajudei também troquei uma ideia ali com as meninas do percurso então isso pra mim também foi assim carregou a minha bagagem enorme assim pra agora daqui pra frente a gente segue ainda com mais vontade mais vontade de aprender principalmente e saber onde melhorar enfim com certeza volto muito melhor voltei muito melhor desse evento assim em muitos sentidos não tenho nem como escrever agora assim tudo que eu aprendi nesses poucos dias assim foram três dias mas três dias de aprendizado diário assim dia e noite estava aprendendo com principalmente assim com a nossa com a turma assim dos atletas que representaram o Brasil né eu vi que não só eu estava com vontade de fazer a prova bem representar bem e fazer valer esse título como o Felipe falou no final ali ah eu acho que se eu ganhei a vaga era porque Deus quis assim mas assim Deus quis isso né então assim eu acho que essa questão de quando tu ganha não era uma prova que estaria no meu calendário ela entrou assim de última hora mas como ele falou assim acho que era o momento a vaga era pra mim e eu tinha que aproveitar né e mesmo se não tivesse ganhado medalha alguma mas todo o aprendizado que eu tive assim com certeza já foi a melhor melhor vitória que eu tive assim é conseguir trazer isso agora pra seguir em frente assim gente eu aprendi muito seguindo vocês durante esse fim de semana correndo no mesmo lugar a gente ficou no mesmo lugar também eu aprendi com os outros países e quero falar muito obrigado gente muito obrigado pelo seu tempo agora e parabéns para todo mundo e parabéns para todo mundo que participou nesse evento que está ouvindo porque eu acho que é uma coisa foi a primeira vez que a gente tinha uma coisa de Sky esse tamanho tão internacional aqui na América do Sul e eu acho que vai ser muito mais em frente Luiz tem uma uma coisinha lá que talvez vai ser coisas rolando no futuro outros países na América do Sul e eu estou torcendo que a gente vai aprendendo e crescendo essa coisa porque todo mundo aqui acho que saiu um pouquinho de frente do que a gente entrou gente muito obrigado por seu tempo e vamos em frente obrigado valeu 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 gente boa noite a todos boa noite boa noite boa noite gente valeu 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 A CIDADE NO BRASIL